Aqui no estádio, Coracida Mata Fonseca, Jaciobá e Asa, Asa e Jaciobá, olha a bola lançada pelo lado esquerdo, a tentativa do cruzamento, conseguiu se evitar sair do cruzamento, foi feio lá dentro de cabeça, na trave, bela chegada do Alex Santos, olha o Jaciobá tentando surpreender, mais uma vez no bate e rebate. É o Ramon sem nenhuma pressa que vai se posicionando para fazer a cobrança de escanteio. Escanteio para a equipe do Jaciobá, posicionamento dos jogadores de ataque na área do Alvinegro, foi cobrada a bola, a bola viajou bastante, olha a cabeçada, pode comemorar, torcedor do Azulão do Sertão, gol! Do Jaciobá, depois do cruzamento de escanteio, a bola viajou bastante, quase que na marca penal, e aí veio o posicionamento do camisa 5, o Emerson, o camisa 5, o Emerson fez bem o posicionamento ali, deputado pela defesa do Asa. Ramon, errou o passe ali, o Asa dá a oportunidade para a equipe do Jaciobá, agora é o Tata, que vai para cima da marcação, conseguiu passar pelo primeiro, conseguiu passar pelo segundo, está livre de marcação, fez o cruzamento, a bola viajou bastante, olha a cabeçada mais uma vez e o Dida faz uma defesa sensacional! Está aguardando só a autorização da arbitragem para voltar, agora o Jaciobá volta a ter 11 homens em campo. Tentativa de jogada individual e deu certo. A Daílson, voltou a bola para a Ítalo, que tentou o cruzamento, tentava o Edson Kappa, tem o Jonathan do outro lado, olha o Asa chegando, a tentativa no cabeceio, a bola passou! Do Jaciobá, para a equipe do Asa. É o Ítalo que vai ali ganhando espaço, deve fazer aquele arremesso com as mãos. Pode ser a última chance desse primeiro tempo, olha o arremesso do Inter, a bola acabou rezolando na defesa, olha a cabeçada aqui, defesa sensacional do José! No último lance, cinco do tempo, olha o Jonas, encontrou o Gabriel em liberdade pelo lado direito, vai no um contra um, tem também o Michel na marcação, vai ali o William José na tentativa da cobertura, o cruzamento foi feito, olha o Dinda, deu um passe para trás, encontrou bem a lá colocada, precisa aqui, defesa do goleiro Fernando! Freu o pênalti, 18 minutos, quase 19 deste segundo tempo. O Asa tem a oportunidade de empatar o jogo. É o Edson Capa que vai para a bola, momento de concentração, autorizou o árbitro Rafael Carlos Salgueiro, é a chance de empate da equipe do Asa no jogo. 19 minutos, correu o Edson Capa, bateu, pode comemorar, torcedor do Alvinegro, gol do Asa! Na base da segurança, Edson Capa, esperando a definição do goleiro Fernando, tocando no canto oposto, o Asa empata o jogo. Escapa do primeiro, do segundo, acabou sendo interceptada, passada e no lance, foi limpo na bola. A defesa do Jaciobá consegue a recuperação. Igor, fez bem o Tata, abriu para o Igor, está livre, livre, livre de marcação por trás da defesa, tentativa do chute, bateu à direita, do goleiro Fernando. Andando ali para o William José, colocou a bola novamente em jogo. Vai trabalhando a bola a equipe do Jaciobá, Tata, chamando a responsabilidade com o Michel, que tentou fazer o passe por efeito, acabou errando. Olha a equipe do Asa chegando com o Xande, ameaçou o chute, bateu a bola, passa à esquerda do goleiro Dido. O árbitro poderia ter marcado falta no primeiro lance. O árbitro dá seis minutos de acréscimo. Vamos até 51 neste segundo tempo, o jogo ganha emoção, olha o Edson Capa dando aquele último gás. Ficou sem ângulo para tentar o chute, mas fez bem a trava. Olha o passe para trás com o caminhão, olha o turno, ativa do chute, defesa do Fernando, olha o rebote do Jonas, bateu o Fernando de novo. Salvo, salvando. Momento de concentração, o Igor para a bola, bateu, defendeu o Dido. Vai Martoni para a bola, correu, bateu, gol. É o Tata que vai para a bola, correu o Tata, bateu, para fora. O Aquiraz vai para a bola, correu o Aquiraz, bateu, gol. William José de um lado, Dido do outro, correu o William José, bateu, gol. Marcelo que se prepara, vai de perna esquerda, na gola, bateu, gol. Se perder acaba o Maxwell e Dido, aqui vai para a bola, Maxwell, bateu, gol. Tata da curta, bateu, gol. O Asa é finalista da Copa Lagoas 2020. O Asa é finalista da Copa Lagoas 2020.